Se vocês repararam bem, o Mestre sempre diz que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Não, não. 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 Amém. 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 Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, Vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi... Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. E de trazei os pais dele. E de trazei os pais dele. Como pôs fé agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tenha idade. Perguntai-lhe-o a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou lhe disse e não ouvisteis. Para que eu quereis tornar a ouvir quereis vós? Porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Cres tu no Filho de Deus? Quem é Ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto, e é Aquele que fala contigo. Eu creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos. Por isso o vosso pecado permanece. Música Música Amém.